Estamos no ar, estamos no ar operador, solta aí, estamos em todos os lugares baby, inclusive no seu whatsapp, hoje momento zine flash, obscuros do rock com a banda Choco Dirigível, diretamente de Cascavel Paraná, década de 2000. No tempo do rock and roll, a minha vida desencarnada e o complexo de tudo virou parte do nada, essa é a banda Choco Dirigível, quem fazia aí o Choco Dirigível é o Regis Correia, Marcos Riquetti, André Graal e Roussano Roussane, momento zine flash, presença obrigatória, Choco Dirigível, mostra a capa aí. A Dema, a Dema, a Dema, a Dema, minha vida desencarnada e o complexo de tudo virou parte do nada. A Mosca, a Mosca chegando aí, não fica moscando não, não fica moscando não, a Mosca aí, momento zine flash vai ficando por aqui, mas a semana que vem tem mais, não sai daí baby, fica aí. Obrigado.